Caraca, onde que é isso, véi? Olha que eu tenho um portal aqui no limbo, véi Calma aí que eu vou pular de um lado pro outro Não! Não! Nossa! NÃO! Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Roblox Junto com meu amigo SPOKEB Opa, junto comigo, família Tamo cá e eu vou correr pro meu Isso já tá indo pro seu lado já, Pacão? Já tô indo, vou pegar esses cristal aqui Isso dá alguma coisa, esse cristal verde? Dá gema Opa, pera que eu vou pegar o seu então Nossa, tem um tanto do outro lado ali Caraca Mas bom, maninhos e maninhas Hoje eu estou jogando aqui no Roblox Um Tycoon Do Clash of Clans Clash of Royale Foi ali Foi ali, mano Nossa, o cara chegou de balão aqui Eu tô vindo, velho Olha isso Olha ali o balãozão, galera O reizão do Clash of Royale Na verdade, que eu saiba O rei não sobe no balão, não Tem... Eita! Tacou um negócio aqui em mim Corre! Corre! Pera, Pacão Você é de qual cor, mano? Ó, eu sou da azul Eu sou o rei azul Tenho o rei verde Você é o rei amarelo, Pacão Eu sou amarelo Então vamos fazer uma aliança O rei azul e o rei amarelo Versus o verde e o vermelho Pode ser? Bora! Nossa, vai ser muito legal, família Mas bom, maninhos e maninhas Vocês pedem muito Clash Royale no canal E se vocês quiserem que eu grave vídeo de Clash Royale Ah, já fala aqui no vídeo de Roblox Se vocês querem ou não Por favor, tá? E aproveita também Se vocês gostam de vídeos de Roblox Mano, pera Vamos jogando Pera aí, deixa eu pegar toda essa... Esse din... Eita! Tem um rei vermelho aqui Sai! Sai! Pacão, tem... Eita, velho Entrou um cara vermelho aqui dentro Eu tive que lutar com o cara Ó, vamos comprar o dropper normal Agora a gente consegue comprar o dropper de 120 O dropper de 200 Nossa, tô gerando muito dinheiro Tô bilionário, Pacão Nossa, eu tô com 20 mil ouro, velho Caraca Vou te defender Pacão, calma Vamos se unir, velho Vamos se unir juntos Nossa, tem um P.E.K.A. Upgrade Não, eu não vou comprar isso não, galera Vamos jogando ainda sem isso Deixa eu comprar uma... Um muro Pacão, ó Tô fazendo toda a minha base Olha o tanto que ela tá... E tem um cavalo Eu comprei um cavalinho? Uhum, olha aqui fora Verdade! Nossa, dá pra andar? Dá! Aqui, ó Tô indo pra cima Eu sou o príncipe agora, velho Calma aí, Pacão Nossa, mas o cavalo é... Galera O cavalo é muito ruim Entrou! Pacão Vence o vermelho Sai daqui Sai, sai Me ajuda a vencer ele, Pacão Você subiu o balão, não Pera aí que eu vou fechar a porta da minha casa Uhum, pronto Ó, agora ele tá preso aqui dentro Pog Sai, sai Tô lutando com ele Uhum, venci o rei vermelho Caraca, família Mas, maninhos e maninhas Se vocês gostam dos vídeos de Roblox aqui do canal Por favor, galera Deixem um gostei E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Família Família, vamos tentar chegar A 12 milhões de maninhos e maninhas Do canal ainda esse ano Cara, vai ser muito legal Imagina no final do ano O canal do Authentic Com 12 milhões de pessoas inscritas Galera, imagina em vocês Com 12 milhões de amigos Porque todo mundo que faz parte Da Família Craft É amigo de todo mundo Então, manda o canal Pra algum amigo seu Chega na sua escola Fala com seus amigos Do canal do Authentic Fala com seu priminho Com seu irmão Fala pra galera Se inscrever, pessoal Porque eu tenho certeza Que se a gente se unir Nós vamos conseguir chegar A 12 milhões ainda esse ano Pocão Mas a gente consegue passar Muito mais de 12 milhões, velho Então, família Se eu posso contar com vocês Pra gente chegar A 12 milhões esse ano Deixa um gostei Mas eu quero saber Se a galera É unida mesmo no canal Tipo, eu quero ver Aqueles maninhos e maninhas Que são muito Mas muito Muito, muito, muito Muito unidos, velho Então, deixem um gostei Aí embaixo Pocão Eu vou comprar agora Aqui um negócio Eita Comprei um teto Agora pra minha casa Nossa, dá pra comprar Um muro ainda Tá, pregando Eu tô construindo Uma mega fortaleza Eita Eu fiz um barbário agora Nossa Eu virei um barbário Tá Eu tô com a skin Acho que eu tô te defendendo aqui Relaxa, Pocão Tô indo pro ataque, hein, mano Vou atacar o rei verde, galera Vai Vai O ataque Pula Eita Cheguei Toma E guarda Vai Ele tá fugindo Ele tá fugindo O rei verde Volta aqui Volta aqui É sim Toma Não Não Pronto Pocão Vence o verde, velho O vermelho tá forte Declarei guerra Contra o verde e o vermelho Deixa eu pegar meu Vou pegar meu cavalinho E vou lá atacar, galera Agora o vermelho De novo, ó Enquanto a gente vai juntando Mais dinheiro Vamos atacar o vermelho Olha o ataque Olha o cavalinho Andando pra trás, galera Então, Pocão Tô indo te defender Tá, ok Olha o ataque Eu não sei por que Que eu tô cantando A música do Piratas do Carinho Bem no meio do ataque Mas tudo bem Eita, mano Cara, controlar esse cavalo, galera É muito difícil, velho Ele anda muito torto Aí, tô chegando, Pocão Tô chegando Aguenta, aguenta, Pocão Tô chegando pra te salvar Ei, guarda Tchau Nossa, errei a espadada Caraca Que machadão É isso que você tá com ele? Nossa, ele Ele criou uma sala de armas Eu não sabia que tinha isso Pocão, vou atacar o cavalo dele Eita Eita Poi Eu fui atacar o cavalo dele E morri Galera 70 mil Pera Eu vou fazer a sala de armas também Já que todo mundo tem Tá preula, velho Eu fiz o... Eu comprei o... O negocinho Deixa eu ver Ah... Não Deixa eu ver Ah, tá Comprei o quarto de armas agora Peraí, Pocão Beleza Pronto Coloquei uma porta pra proteger Calma, Pocão Eu tô tentando ver Como é que eu faço agora Pra pegar o... Aquele... Aquele carrinho Que atira um raio Qual que é o nome dele? Hum... Não lembro Tá sabendo legal, hein, Pog Tá... Ah, ele aqui, ó Galera Vamos ver se tem como subir em cima dele Subi Subi Será que ele atira? Ah, derrotei Pocão Eu acho que ele atirou, hein, mano Peraí Ah, ou ele é só pra andar Acho que ele é só pra andar mesmo, Pocão Pra dar um rolezinho, ó Vou andando, ó De um lado pro outro Deixa eu ver se ele te dá dano Doce Tá certo Tá certo Eu quase te atropelei com ele, ó Ah, olha lá Ele... Nossa Ele pulou pra cima Ó, Pocão Eu só tenho um laserzinho vermelho Tá vendo? Vai Ó, peraí Tá vindo vermelho Agora Não Nossa, ele tacou machadão em mim Pera, vai Nossa Capotou O caiu Mano Eu caí pra fora do mundo Com o carrinho Opa Calma, Poc Ó, vou pegar mais dinheiro ainda Ah, família Eu queria aproveitar também Pra lembrar a todos vocês Maninhos e maninhas Que querem me conhecer Querem tirar uma foto comigo Querem assistir o meu show Se vocês não sabem Eu tenho um show que roda o Brasil Que dia 5 de novembro Este domingo Agora Esse domingo Desse final de semana Daqui Dois dias Eu vou estar Em Vila Velha No Espírito Santo Em Vitória No Shopping Vila Velha Apresentando o meu show Authentic Games Festa dos Youtubers Maninho e maninha Vai no seu papai Vai na sua mamãe Fala com eles Pra te levarem No show do Authentic Lá no Shopping Vila Velha Se você é de Vitória Ou de Espírito Santo Comprem seus ingressos Aqui embaixo Na descrição do vídeo Dia 11 de novembro Eu Um sábado Eu estou em Belém No Pará No Espaço Cultural Bosque Grão Pará Dia 12 de novembro Um domingo Eu estou em Manaus No SESI Clube do Trabalhador E dia 18 de novembro Um sábado Eu estou em Curitiba No Paraná No Teatro Positivo Velho São os próximos shows Pocão Em quais vocês Vai estar indo junto comigo também Eu vou estar Dia 11 e 12 E dia 18 Em Curitiba Pocão Que que é isso aqui Você andando de cabeça pra baixo Aqui no mapa Velho Toma Espadada Em guarda Em guarda Poc Não Você está vivendo errado Nossa Você teletransportou daqui Calma galera Vamos comprar Umas armas novas Porque a gente está Muito fraco ainda Com essa espadinha Estou passando Comprando tudo Caraca Caraca Pocão Pocão E vamos comprar Galera Vamos ver se tem como Ativar ele Ou ele é só decorativo Eu acho que é só decorativo Deixa eu pegar Galera Vamos pegar poucas coisas agora Eu vou pegar Esse A lança Esse machadão E isso aqui E o negócio de velocidade Também Ele está aqui fora Túlio Ajuda Estou indo Pocão Cheguei Venci Beleza Pocão Vem comigo Pera aí Nossa Eu estou pegando Um tantão de gema Eu estou com Está tipo Outra cabeça Aqui no mapa Para mim Uma hora Você também Ai Eu estou apanhando Olha Eu vou atacar O cavalo dele Agora galera Vai Toma Cavalinho Eu acho que não está Fazendo muita Diferença não Joga Machadão Ah não Esse não é uma Eita Pocão Peguei o cavalinho dele Velho Ó Boa Sequestrei Sequestrei o cavalinho Vermelho Galera Ó Eu vou sequestrar O cavalo do verde Também galera Vamos levar tudo isso Para dentro da minha fortaleza O cara vai tentar Andar de cavalo Uma hora E não vai ter cavalo Pera aí Vamos ver se eu consigo Colocar ele dentro da minha casa Ai 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 Sobe 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 Não 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 Desse lado Ai caramba Mano É muito difícil Controlar esse cavalo Poc Eu vou ter que jogar o cavalinho No limbo então Vai Já que eu peguei o cavalinho dele Joga no limbo Não 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 Cavalo Vai para o outro lado Aqui Isso 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 Pula Uh Trouxe um ali O azul Pocão Ó o machadão Assim Ó Você quer atreta Você quer atreta Pocão Não Não Ó Me pega então Spock Tô Tando fora daqui Tá ligado meu irmão Usou a porção E aí Como que a gente faz pra invadir a base dele Só se ele abrir o portãozinho Não Teve uma hora que ele mandou um balãozão lá pra minha base Ainda não tem o balão não É muito evoluído Então Eu tô Ó Vou juntar mais ainda todo o dinheiro que eu tenho galera Que agora Aqui ó O ei vermelho Chegou Vamos treinar Toma Ele pegou meu cavalo Não Ele tá indo embora Pera Pocão Eu vou atrás dele Ele pegou meu cavalo E tá dando fora daqui Tá ligado meu irmão Então pera que agora Vamos pegar o raio Gostei muito do raio Poção de velocidade também é muito boa Na verdade vamos pegar tudo Vai galera Já que a gente fez tudo Vamos aproveitar tudo que a gente tem né Primeiro aqui ó Toma poção de ficar rápido Calma Pocão Tô indo te ajudar Venceu ele Pocque Eu não Ó O verdinho ali ó O rei verde Pera aí Joga raio Agora Vai Tchá 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 Nossa eu errei muito O raio velho E vai porquinho Boa Eu venci o cara Com uma porcada velho Poc Deu uma porcada nele Não vamos deixar o rei aqui Evoluir velho Ele vai tentar comprar O quarto de armas Não vamos deixar velho Ó Prepara Vai 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 Aê Com o bem sem sopa Ei guarda Eu vou fazer um raio Bem aqui na porta da casa dele Ó galera ó Vai Somou raio Tchú 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 Caiu raiozinho Pera aí Machado Joga machadão nele Pocque Nossa Mato Foi assim Ó Ele fez Ele fez a sala de arma Ele fez a sala de arma Pocão Não 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 Ai Tô tentando lutar De cabeça pra baixo Toma O carinha verde Ele deve tá muito bravo Galera Tá bravo Ó Pera aí que ele vai sair aqui agora Eu já vou deixar uns raios aqui ó Vai Ah, não acertou Pera, corre, 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 corre atrás dele Joga o machadão Pera aí, não, ai, agora, ó, vamos jogar aquele machado lá Ó, o machado acertou ele um pouquinho, galera Pera aí, vou jogar raio agora, ó Vai, raios Ah, tá caindo tudo no telhado dele Pera aí, cinco Ó, ele tá comprando, ele tá se equipando Pó aqui, ele tá ficando forte, velho Firmou muito Meu cavalo tá indo pro limbo Tá indo pro limbo Triste Ah, Pocão, o rei verde ficou muito Ó, eu tenho um balão agora Olha isso, Poc Vem aqui na minha casa, vem na minha casa, Pocão Vamos usar o meu balão juntos, pode ser? Não dá pra entrar na sua casa, não E eu vou abrir a porta pra você, ó Você é meu rei aliado Pode vir, Pocão Pera aí, ela não abre a porta, não Ele tá aqui Calma, pera, Poc Pera aí que eu vou pra cima dele Raios Taquei raio no chão, ó Tá caindo raio Não Você me venceu, Poc Mas eu nem bati Não, não tem problema, Pocão Eu vou pegar aqui o balãozão, galera E tô dando um fora daqui, tá ligado? My brother Ah Não Ele tampou Ele veio com um balão e tampou a minha casa Poc, eu não consigo subir mais porque tá tampado, velho Ah, não Galera, ele foi muito esperto agora Ele foi estratégico Olha isso Ele não tá deixando eu subir mais pra pegar as roupas É o balão dele É o balão dele Ele veio com um balão até a minha casa E ele simplesmente não tá deixando eu subir mais Caraca Eu tô com 218 mil ouro O que as gemas fazem, galera? Eu não entendi Você sabe pra que elas servem, as gemas? Pra comprar pets Ah, tá Barbária Mini P.E.K.K.A Dragon Hum Aí a gente pode ficar pegando essas gemas pelo mapa também, né, Pocão? É, só que mil gemas é complicado, né? Mas, pô, família Eu vou deixando esse vídeo de Roblox por aqui Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar um gostei Obrigado por tudo, maninhos e maninhas Fiquem com Deus Jesus te ama Tudo de melhor sempre Pra todos vocês Um grande abraço Valeu e fui Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus